Pela cruz me chamou gentilmente me atraiu e eu sem palavras Pela cruz me chamou gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo Lembrando o seu amor Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sobraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, oh, salvo amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, oh, salvo amor de Deus Oh, impressionante, infinito, oh, salvo amor de Deus Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, oh, salvo amor de Deus Oh, impressionante, oh, salvo amor de Deus Oh, impressionante, infinito, oh, salvo amor de Deus Oh, impressionante, onza e quê Oh, impressionante, infinito, oh, sangue, um Derrubou curadas, histórias mentiras Panei comprar, pobre e peço Um grande inimigo, Deus adorou de Deus Por que deixar nós morrendo? Não confio só, panei comprar Não posso contar, perteneceu Mesmo assim, Senhor Por que deixar nós? E que me ousava por Deus Traz luz para sombras, escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas Pra me encontrar Derruba furadas, histórias mentiras Pra me encontrar Pobre impressão E que me ousava por Deus O que deixar nós noventa e nove Sobre a me encontrar O que deixar nós noventa e nove Sobre a me encontrar E que me encontrar O que deixar nós noventa e nove Mesmo assim, Senhor Legenda Adriana e Dia Amém.